Saímos da SDI 1, vamos agora para a SDI 2, Luana, que decidiu que o Ministério Público do Trabalho não pode pedir anulação de acordo envolvendo um único empregado. Para a sessão 2 de dissídios individuais, não cabe ao MPT atuar como defensor de interesses privados, ainda que eventualmente possa haver alguma fraude no acerto firmado. O caso envolve um funileiro e uma empresa de ônibus da região de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo o processo, ele havia aderido a uma demissão coletiva durante a pandemia de covid-19. Após a homologação do acordo na Justiça Trabalhista, o Ministério Público do Trabalho apresentou ação recisória para anular o acerto entre as partes. O MPT argumentou que a advogada que representou o trabalhador teria sido contratada pela própria empregadora. O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª região aceitou o pedido. Para o TRT, o acordo foi formulado de forma unilateral, impedindo que o empregado fosse representado por um defensor que resguardasse os interesses dele. A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na sessão 2 de dissídios individuais, ministro Douglas Alencar, avaliou que se o próprio funileiro concordou com os termos acertados, o MPT não tem base para contestar a validade do documento. Segundo ele, o Ministério Público do Trabalho não pode atuar como defensor de interesses puramente privados. O ministro destacou ainda a possibilidade de um resultado menos favorável ao profissional, caso houvesse a anulação do acordo de rescisão. Com todas as vênias, há o permissivo legal que autoriza o manejo da ação recisória pelo Ministério Público do Trabalho. A hipótese, portanto, não seria de colusão propriamente dita, mas uma tentativa de anular aquilo que se fez com o concurso das duas partes sem nenhum propósito de lesar terceiros, caso em que a legitimidade se faria efetivamente configurada. A desembargadora convocada, Margarete Rodrigues Costa, e o ministro, Lério Bentes Corrêa, divergiram do relator. Entendo que o Ministério Público tem legitimidade para agir nas hipóteses de defesa da ordem jurídica, e, sobretudo, quando se trata de ato atentatório, a dignidade da justiça. Pode ser que se conclua, no mérito, que não houve colusão, mas a legitimidade para procurar a ação me parece indubitável. O ato ilícito, a quebra de isonomia processual no que foi praticado pela empresa ao contratar um advogado para representar o empregado no intuito de entabular um acordo que o prejudique, para mim, extrapola a esfera jurídica individual. Afeta institutos, valores jurídicos coletivamente protegidos, aflorando o interesse público qualificado, apto a ser defendido pelo Ministério Público. Por maioria de votos, no entanto, prevaleceu o voto do relator, e a sessão 2 de dissídios individuais decidiu que não cabe ao Ministério Público do Trabalho atuar como defensor de interesses privados, ainda que, eventualmente, possa haver alguma espécie de fraude em acordo firmado entre as partes, o MPT entrou com embargos declaratórios.